Eu pus uma foto no Facebook na altura das prendas que vocês me tinham dado na Lisboa Games Week Muito obrigado a todos os que estiveram lá comigo, os que foram ter comigo mais uma vez Porque eu adorei, foi um dos melhores dias de sempre Tenho aqui umas prendinhas que me deram lá, como vocês podem ver pelo título E já repararam É sim, eu sinto-me na obrigação e na responsabilidade de fazer este vídeo E também por respeito a quem foi lá com a intenção de me dar alguma coisa Mesmo que fosse só uma pessoa malta E que tivesse só dado uma coisa Se eu viesse só com uma coisinha para casa Eu fazia um vídeo e estava a fazer este vídeo só com essa coisa E a agradecer Foi mais que uma pessoa, muito obrigado a todos os que estiveram lá E muito obrigado a todos os que tinham a intenção de me dar alguma coisa E é por isso que eu estou aqui Bem, eu tenho aqui algumas coisas que vou guardar eternamente mesmo Vou guardar isto para sempre, para estas cenas Isto vai ficar guardado, não vai ficar por aí Vai ficar guardado nas minhas recordações Sei lá, para um dia mais tarde pôr numa parede Não sei malta, um dia mais tarde vou recordar isto Porque isto são coisas, sei lá, um dia para mostrar aos meus filhos e tal Isto é bacana malta, daqui uns anos eu ver como eu estou agora É mesmo, vai ser divertido Bem, tenho aqui um desenho do Miguel Teles 8 de novembro E digo assim És um grande youtuber Pedro Team23 Ele e o Henrique Lourenço O Miguel Teles e o Henrique Lourenço Apareceram lá os dois Eram a dupla Eles já me seguem há bastante tempo, comentam os meus vídeos Eu reconheço os comentários, eu reconheço o nome deles pelos comentários que eles fazem em todos os vídeos O Henrique Lourenço fez-me este desenho, também E diz aqui, 15 mil subscritores, na altura da Lisboa Games Week, tinha 15 mil 635 E hoje já somos mais 18 mil O canal está a crescer muito bem, muito obrigado a todos malta Vocês têm sido incansáveis comigo, muito obrigado a todos, a todos mesmo Mais Depois, o Henrique ainda manda-me uma carta Olá Pedro, chamo-me Henrique, tenho 14 anos e sou de Coimbra Sigo-te desde os 5 mil subs És um youtuber enorme e divertes-te a fazer o que mais gostas Continuo com o teu bom trabalho És um excelente youtuber e nunca desistas do teu ótimo canal Um abraço Henrique, séries que mais gosto Dois pontos Gosto de tudo no teu canal Aqui está a carta do Henrique, muito obrigado amigo Depois, ainda estes sujeitos O Henrique e o Miguel Deram-me cartas de back opening E estava embrulhado no papel, depois não resisti em abrir isto lá Back opening de cartas da Panini Daqueles cromos que nós estamos habituados a fazer coleção malta, estão a ver? Também, muito obrigado a eles Mais Ofreceram-me isto Ofreceram-me uma camisola Da Académica Muito obrigado, a sério Não sei se foi o Henrique ou foi o Miguel Mas eu penso que Foi o Henrique Que me deu isto Já que ele é de Coimbra Não sei se vocês são os dois de Coimbra, se não Mas muito obrigado pela camisola É o número 27 É o número 27 Muito obrigado Eu vou guardar isto Mesmo Está bem zeladinho Como vocês podem ver Depois Ainda me deram Eu acho que foram os mesmos Ainda Tenho aqui de mais pessoas Mas ainda me deram Pósters Eles estão um pouco enrolados Dobrados Porque eram na mochila Não estava a fazer conta Trazer nada para casa Não pedi nada Muito obrigado a todos Do Fabregas Este sujeito é o Erikson Temos aqui Ainda O Hernanes Bem-me parecia que eu reconheci Este gajo de algum lado E depois temos aqui mais um E pronto Isto foi o Miguel E o Henrique Que me levaram Muito obrigado a eles Depois Tenho Ainda Uma cartinha E outra camisola Que é do Rubén André E do Diogo Reis Vou mostrar a camisola primeiro Rubén André Muito obrigado amigo Eu lembro-me deste rapaz Porque é assim mal Este rapaz Foi a primeira pessoa Na Lisboa Games Week Aqui eu dei um autógrafo E vem-me Vem-me cumprimentar E tal Muito obrigado amigo A sério Vou guardar esta camisola também É da Sportzone Mas não importa Tipo Não me importa Eu vou mesmo guardar isto Isto já não me serve Não é malta Mas vou guardar isto Claro Com muito carinho Muito obrigado a todos Pela recordação Que vocês me deram Depois Temos aqui uma cartinha Do Diogo Reis E diz Boas Pedro Já há algum tempo Que queria ter alguma interação Contigo Mas nunca tinha tido A oportunidade de o fazer Então olha Aproveita hoje Aproveitei hoje Aliás Um dia muito especial Porque tive com o meu Youtuber favorito Tu É um orgulho Ter falado contigo Mesmo É um orgulho É um orgulho Ter falado contigo Mesmo Eu estou com alguma dificuldade Em perceber a tua letra Diogo Mas calma Isto com calma Tudo vai lá E por onde ainda diz Sigo-te desde os teus Golos de pés Há quanto tempo É que isso vai amigo Quando eras tímido E sinto-me muito orgulhoso Por isso És o Youtuber Que Mais presta atenção Aos subs Sempre respondes Aos meus comentários E só te tenho a agradecer Obrigado Somos todos família Amigo Muito obrigado É claro que eu tento Sempre responder Aos vossos comentários Em todos os vídeos Seja de quem for Tente sempre Porque se vocês estão A perder o vosso tempo Em comentar um vídeo meu Eu Perco também O meu tempo A responder Porque é mesmo assim É só isto Eu sei que o vídeo Foi curtinho Mais logo Então achei A Liga Master Há outro vídeo Então Este vídeo Foi curtinho Foi simplesmente Para eu Ter a minha consciência Tranquila E agradecer Claro A quem esteve lá Comigo E pronto Malta O vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês Tenham gostado Deixe o vosso likezinho Pode ser que mais Coisinhas venham Para eu mostrar Diga-me nos comentários Se valia a pena Criar um apartado Não sei Malta Dizem que é muito caro Eu vou ver preços Não sei se é verdade Se não Mas é possível Que seja muito caro E se for muito caro Não vou conseguir Mas bem Malta O vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Vemo-nos mais logo E tchau